O Lar para Idosos Solar de André, mais conhecido como Instituto Nosso Lar, em Alpercata, passa por dificuldades. A instituição atende 22 idosos e para não fechar as portas precisa de ajuda. Ivan Duarte e Flávio Mota foram até o local. Alerta! Essa batata com carne moída vai te deixar com água na boca. Olha que capricho durante o preparo. E vem acompanhada também de um arrozinho com feijão, angu e salada. Tudo é servido para o senhor Antônio e outros 21 idosos assistidos pelo Lar para Idosos Solar de André, mais conhecido como Instituto Nosso Lar. Aqui, amor e carinho estão entre os 10 mandamentos da instituição. Somos tratados como gente, não como idosos lixo, como gente. Somos bem cuidados, precisamos de exames, não levam para fazer. Quer dizer, é um negócio bem organizado, não é uma bancura. É bem organizado. A fala do seu Antônio resume bem o trabalho que o Instituto Nosso Lar desenvolve há mais de 50 anos. Só que tudo está em risco, uma vez que a instituição, situada às margens da BR-116, em Alpercata, não tem financiamento público e sobrevive de doações. A situação financeira, segundo o Sandro, voluntário que integra a diretoria do Instituto, está crítica. A maior necessidade hoje é dar continuidade ao nosso trabalho. Atualmente, aqui no Solar de André, Alpercata, o Instituto Nosso Lar assiste 22 idosos. Então, eles têm cinco refeições por dia, precisamos de medicamentos, fraldas, temos aqui técnicos de enfermagem, enfermagem. Então, é um custo altíssimo. Essa aqui é a lavanderia do Instituto Nosso Lar. Para se ter uma ideia da dificuldade que essa entidade sem fins lucrativos está enfrentando, três das quatro máquinas disponíveis para lavar a roupa dos assistidos não estão funcionando. Aqui mesmo, você consegue ver uma delas, que é uma centrífuga. Como apenas uma dessas máquinas de lavar funciona, demora muito mais tempo para que a roupa fique novamente limpa, adequada para uso. E o pior de tudo é que o técnico que faz o reparo desses equipamentos vem de Belo Horizonte. E não há dinheiro previsto para que esse conserto aconteça. Não é isso mesmo que está acontecendo? Exatamente. A nossa dificuldade na manutenção dessas máquinas aqui, que são de alta utilização, e nós carecemos de recursos porque a gente não conta com nenhum tipo de cofinanciamento do setor público. E temos que arcar com essas despesas, contratando técnicos de outras cidades, como é o caso desse, que é de Belo Horizonte. Aí, no caso aqui, para consertar tem que ser uma doação? Tem que ser através de doação. A gente faz campanhas aí no sentido de angalhar, porque realmente as nossas fontes de receitas são bem reduzidas. Pois é, para se ter também uma ideia do que eu vinha dizendo, vou pedir o nosso cinegrafista Flávio Mota para mostrar. Esta aqui é a única máquina em funcionamento aqui na instituição. Além das máquinas, são muitos os desafios, como encher as prateleiras de mantimentos e até a jardinagem do Instituto Nosso Lar. Como existem outras prioridades urgentes, não dá para gastar com o serviço, e o mato cresce e cresce a cada dia. Boa parte dos institucionalizados são de governador Valadares. Sandro faz um pedido ao poder público e sugere um modelo de coparticipação, ao menos para ajudar nos custos fixos dos assistidos. O custo dos nossos funcionários, isso é o que está mais sendo difícil para continuar. Então, como é que a gente consegue essas doações? Uma sociedade civil, doadores, a gente tem aí um telemarketing, a gente no bar do Fred faz um almoço beneficente, faz uma tarde do açaí, tem noite de caldinho, tem noite de pizza, de bordado. A gente vem fazendo isso há alguns anos, mas a situação já vem se arrastando há algumas décadas. Então, está sendo muito, para nós, difícil continuar. Nós vamos continuar, mas do jeito que está, a gente corre até o risco de fechar. Essa conversa dos voluntários sentados à mesa é quase um jogo de xadrez. A próxima jogada chama-se sobrevivência. Não só da entidade, mas de 22 pessoas que moram no Instituto, e a maioria não tem nenhuma base familiar. Escute com carinho essa mensagem do seu Antônio. A gente pede de coração, quem puder ajudar, porque é o que eu estou dizendo, um lugar bom. Eu fui internado às pressas, fiquei em coma três meses, mais três meses internado, e fui aceito aqui. Quer dizer, a minha vida pós-internação passou até aqui. Então, realmente, eu não tenho o que clamar no Instituto, realmente, é muito direito com os moradores. Eu não sei se vai saber. A população de Alpercata, de Valadares, vira aqui nos visitar. Vai ser um prazer recebê-los, ver nossa instituição. Tudo que é feito com amor, carinho, a gente faz o nosso melhor. Somos uma diretoria, 18 voluntários, não recebemos salário nenhum. O apelo é que, para a população, quem puder fazer um pouquinho, Jesus não pediu para uma pessoa fazer tudo. Cada um fazendo um pouquinho, vai ser fácil de levar. Você que acabou de assistir essa reportagem está convidado a conhecer o Instituto Nosso Lar. Fica na BR-116, no quilômetro 433, no bairro Vila Eugênio, Franklin, em Alpercata. O telefone para agendar visitas ou fazer doações é o 339-8825-3343. O PIX, é o CNPJ do Instituto. Anota aí, 16949-265-00170.